Quem vê a dedicação da velocista Letícia Lima imagina que correndo assim ela vai para longe, para lá de Marrakech. Mas ela quer ir mesmo para Marrakech, no Marrocos. Já está classificada para a prova dos 200 metros rasos. Agora o treino é para melhorar a marca. Melhorar bastante as técnicas, a velocidade, sair de bloco, ajustar tudo, chegar lá, conseguir subir no pote. Letícia já competiu no Quênia, país berço de grandes nomes do atletismo mundial. O mundial que eu fui no Quênia serviu muito para mim. Pois lá eu corri com meninas mais avançadas, da minha idade mais avançadas, o país dela leva mais a sério. E graças a Deus eu estou levando isso para a vida toda. Então eu pretendo chegar lá e fazer o mesmo feito que eu fiz lá, mas melhorando bastante a minha marca e consequentemente subir no pote. E todo esse trabalho antes da viagem ao Marrocos é supervisionado pelo atento treinador Nilson Souza. É uma competição que a gente tinha previsto em poder estar participando. Então a programação feita a gente está conseguindo realizar. Na seletiva da ginasia ela classificou para essa competição que começa agora dia 2 de maio. Nós tínhamos 30 dias para melhorar algumas falhas e para que ela possa estar indo representar bem o país nessa competição e possa estar subindo no pote. Esse é o nosso objetivo para essa competição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho